Aí boi é porta Aham Espada aqui uma É única Chega E agora? Agora sai daí Chega Afrostupi, disse ele Tiro, 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 carai, já fodi Ei, cara Da burro Tiro, tiro, já fodi Ei, cara O miguel já vai estigar aí toda a força Ah Ah, já sabia F*** Tem que querer vir a casa, cara, vocês não sabem F*** F*** Eu estou morrendo, pode ainda vir o que eu vi, pão. Ou é que se vai levar... Estava a levar a tiro e eu continuo aí em frente. Ah, mas não preciso olhar daquele cara, que dá a boi do escuro. O meu bafel, buf, buf, aqui é um segundo level, é tiro.